Nós estamos aqui na escola Antônio Clares Mundo Chefe, onde hoje começou um projeto bem bacana sobre o SAES. E a nossa equipe não poderia deixar de vir para registrar esse momento, o começo de algo muito importante para a família sapezalense. O SAES é o Sistema de Avaliação Educacional do município de Sapezal, e ele é uma política pública de avaliação da aprendizagem dos nossos estudantes do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Como um sistema, é um conjunto de instrumentos, então nós temos a avaliação da aprendizagem dos estudantes, que são os testes cognitivos, que permite à Secretaria avaliar o nível de aprendizagem das nossas crianças, para a partir desses dados, dessa avaliação diagnóstica, tomar decisões. E também nós estamos aplicando questionários contextuais com os professores, para avaliar o contexto em que eles estão atuando, ou seja, as práticas pedagógicas, a formação, o clima em sala de aula, as metodologias utilizadas. Então, o SAES é um conjunto de instrumentos para apoiar o poder público, a Secretaria de Educação, na tomada de decisões e na melhoria da qualidade do ensino em Sapezal. O que nós podemos esperar? O respaldo é muito grande, né? Sim, o respaldo. O SAES é hoje um sistema de avaliação que é utilizado também, que é referência para o pagamento de uma política de incentivo, que é o bônus de desempenho educacional, onde os professores alfabetizadores vão receber um bônus, conforme o desempenho na alfabetização dos estudantes. Então, é uma política que fomenta, que é âncora para outras ações da Secretaria Municipal de Educação. O município de Sapezal sai na frente com toda essa situação, começou hoje, e essa sequência deve continuar, né? Sem dúvida, sai na frente, isso mostra que o município está comprometido com a melhoria da qualidade do ensino, está seguindo as melhores práticas, que são as práticas de utilização de dados, de evidências, que é o que a avaliação traz, traz dados e evidências para qualificar a tomada de decisões. Então, o município sai na frente em ter esse sistema de avaliação, que é mais do que avaliar o estudante, avalia também o contexto. Nós iniciamos a segunda etapa do SAES no município de Sapezal neste ano de 2022. O SAES é um sistema de avaliação municipal que foi instituído, uma política que foi instituída, com orientação da Universidade Federal do Mato Grosso, a fim de que possamos avaliar a qualidade do ensino do município de Sapezal, e assim propor as devidas intervenções. Então, hoje nós iniciamos com os primeiros e segundos anos do ensino fundamental, com a avaliação na área de língua portuguesa. Teremos agora, na quarta-feira, avaliação na área da matemática, e na quinta-feira estaremos avaliando os alunos dos terceiros anos em diante. Então, todas as escolas do ensino fundamental, da rede municipal, passarão por esse processo, e posterior a isso, posterior a essa realização dessa avaliação, haverá todo um diagnóstico, todo um raio-x, realizado por técnicos especializados, a partir do qual nós estaremos propondo as devidas intervenções, e verificando quais foram as habilidades que os alunos conseguiram desenvolver ao longo do ano de 2022. Secretária, essa continuidade, esse projeto que vem de encontro com essas crianças, qual é o benefício de tudo isso? O benefício é para que o município tenha um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente pode propor políticas de intervenção e de melhoria da qualidade de ensino.